20 milzinhos, 20 e esta. Peraí, peraí. Valeu a pena que o sol, você fez certo. Paga, Blazer! Como não dá, meu bug, meu Deus. Como não dá, eu saquei, foi 20, tropa. Foi no meu Natal e Ano Novo. Comprei uma roupa, comprei carro. Eu acho que passou pra racha, não foi? Foi. O preju já tava em 6 milhões de euro, né? 6 milhões de euro quando tu avisou. Se tu não avisa, ia ter ido pra 50, 60 milhões de reais. Só de bug. Só de bug. É muito preju. Mas tá bom, meu foi pouquinho, tropa. Blazer, avisei ainda, então dá pra relevar. Só de uma conta, Tio Sam, não teve mais. Só uma, só uma. Sinceridade acima de tudo. Só uma. Tio Sam. Ei, Tio Sam. Tio Sam, tá lá no novo jogo que tá lançando, ele é o primeiro. Qualquer jogo novo, Tio Sam é o primeiro. Poxa, abriu o jogo, eu fiz 20 mil, saquei na hora. Como é que eu não vou fazer? Ai, não tô direito. 40, porque teve ele e o sócio. Fala logo. Teve ele e o sócio. Ah, ele só é 40. Não, porque na verdade, eu ia te contar. A conta foi dele. Só que ele tava duro. E eu tinha 100 reais no Pix na hora. Cara, tu fez virar 100 reais, virava 40? A gente combinou. Falei, vou te dar os 100, tu bota aí o que der, me amei. E 100 virou 40? Não, de 100, a gente conseguiu fazer... A gente fez 100 mil. Só que o Bull sacou só 40. Aí ele fez sacar o resto, aí ele falou, não, duas vezes é foda. Uma vez eu até libero. Duas não dá. Duas não dá. Duas não dá.